Em qual hipótese a condenação por improbidade administrativa pode ocasionar a cassação de aposentadoria do servidor público? Eu vou explicar isso para vocês no podcast que funda essa semana. A resposta para o questionamento colocado é em nenhuma hipótese. E vou explicar o motivo para vocês agora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça do STJ, ao interpretar o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, que foi alterada pela Lei 14.230 de 2021, com alterações significativas, traz um rol de sanções de penas que podem ser aplicadas aos agentes públicos que praticam atos de improbidade e, após o regular processo judicial, são condenados pela prática desses atos. E dentre as hipóteses de sanção previstas, não consta a cassação de aposentadoria concedida ao servidor público. Algumas decisões judiciais fizeram uma analogia, embora nós não estamos diante de uma lei penal, mas uma lei de natureza civil, que é gravosa para o agente público, entenderam que, como há a previsão da perda de função pública, se o servidor público já estiver na inatividade, já estiver aposentado, poderia a condenação de improbidade administrativa resultar na cassação de aposentadoria, já que seriam sanções equivalentes. Porém, com base no princípio da legalidade administrativa, a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça não admite esse tipo de interpretação extensiva, que é gravosa ao agente público em inatividade. Logo, as sanções que podem ser aplicadas em razão das condenações em ação de improbidade administrativa, obrigatoriamente, são as sanções previstas na lei de improbidade administrativa, mais especificamente no artigo 12. São elas, perda de função pública, cassação de direitos políticos, ressarcimento ao erário, multa civil e a proibição de contratar ou receber benefícios creditícios ou financeiros por tempo determinado junto ao poder público. Não há previsão na lei de improbidade administrativa da sanção da pena de cassação de aposentadoria concedida. Por isso, essa sanção não tem aplicação no âmbito da ação de improbidade administrativa caso o ato de improbidade tenha sido praticado por um servidor que agora se encontra em inatividade. Para esse servidor em inatividade, será possível aplicar outras sanções, como, por exemplo, a determinação de que haverá a suspensão de direitos políticos, a obrigação de ressarcimento do erário, a proibição de contratar e receber benefícios creditícios e financeiros com o poder público por tempo determinado, mas não é possível imputar a sanção de perda ou cassação de aposentadoria, justamente porque não há previsão legal nesse sentido. Eu espero que você tenha gostado do podcast de Fondo da Semana. Como de costume, eu agradeço a audiência de vocês. Há sugestões de temas que nós sempre escrevemos. Nós podemos continuar mandando nos canais de comunicação da Agrifon. E eu peço, se você ainda não fez isso, para você ativar a notificação do nosso canal no YouTube, onde os podcasts são publicados semanalmente e na sua plataforma de ensino digital, como é o caso do Spotify. Eu tenho o compromisso de, na semana que vem, trazer um novo podcast e para que você seja informado automaticamente, assim que o podcast for publicado, essa notificação é essencial. Isso ajuda muito que mais pessoas também conheçam o nosso trabalho aqui na Agrifon. Por fim, eu indico o curso Jurisprudência dos Tribunais Superiores, aplicada à administração pública, que está disponível no nosso portal EAD Agrifon, que trata de temas importantes da jurisprudência brasileira e aborda, numa aula bem detalhada, com as decisões referentes ao assunto, esse tipo de questão. Inclusive, essa questão foi trabalhada, esse tema, a impossibilidade de cassação de apontadoria de servidor público é por sentença que condena o agente, no caso inativo, por improbidade. Em uma das aulas, você pode se matricular neste curso e em vários outros, o endereço que aparece aí na tela, realizar as atividades e, ao final, receber um certificado de capacitação da Agrifon. A gente volta na semana que vem com mais um podcast. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho